Boas malta, tudo fixe? Hoje venho para vos fazer uma continuação de um vídeo que fiz há um ano atrás, mais ou menos, com as minhas definições para ter o máximo de FPS possíveis no Warzone, neste caso com a interação do Modern Warfare 3, e vamos lá. Vamos começar aqui pela aba do Display. Basicamente podem copiar tudo o que eu tenho. Aqui no Screen Refresh Rate convém colocarem o máximo que tiverem. Aqui igual, coloquem a máxima resolução que tiverem. Depois, eu aqui tenho 2.4 em vez de 2.2, é uma questão de preferência, se preferirem 2.2 mantenham 2.2. Depois, aqui no Custom Frame Rate Limit eu tenho 140 porque o meu monitor é 165 Hz. Se tiverem um monitor de 240 Hz podem, por exemplo, colocar 200. Isto porquê? Porque não levando a gráfica aos 100% permanentemente, faz com que reduz um pouco o input lag. Mas, se preferem ter os FPS completamente sem limites, podem-no fazer, vão ter um pouco mais de input lag, ficam com a imagem um pouco mais fluida, mas aqui é uma questão de preferência. Eu habito a Ema jogar com um FPS limitado e bastante estável, e é assim que eu prefiro jogar. Pronto, depois de resto, é tudo normal, podem copiar absolutamente tudo o que eu tenho aqui. Agora aqui na parte do Quality, se tiverem jogar a 1080p, ou seja, 1920x1080, colocam aqui 100, onde eu tenho 85. Eu tenho 85 porquê? Porque como eu jogo a 1440p, ou seja, a 2K, e para ter um pouco mais de FPS sem perder quase nada de qualidade de imagem, eu coloco aqui 85. Podem colocar, por exemplo, 90. Até 80 é perfeitamente aceitável. Menos do que isso é que já começam-se a notar bastante a qualidade da imagem e a decrescer. Mas 85 é perfeitamente aceitável, não vou notar quase nada. Depois aqui, Upscaling, Sharpening. Eu poderia utilizar o Fidelity FX CAS, mas como basicamente isto é uma opção que permite ter mais sharpness na imagem, eu posso fazer isto no meu monitor, e prefiro fazer porque assim não perco 5 ou 10 FPS que o Fidelity FX CAS faz perder. VRAM Scale Target, colocam 65, 70, o que pretenderem. Não coloquem o valor muito alto. Variable Rate Shading, liguem isto, por favor. Têm FPS de Bordling e não notam absolutamente nada na qualidade da imagem. E depois, a partir daqui, podem copiar. Se quiserem pausar a imagem, pausem. Eu vou andar aqui para baixo para vocês copiarem. Pronto. Depois, aqui em View, tenho Field of View 120. Isto é uma questão de preferência. E pronto, a partir daqui, podem copiar absolutamente tudo que eu tenho. Vou agora mostrar-vos uma série de definições que estão escondidas aqui no fecheiro de configurações do Call of Duty, e que me permitiu também ganhar muitos FPS, e quando digo muitos, cerca de 20 a 30 FPS. Mais importante do que isso, permitiu-me melhorar a qualidade da imagem no sentido de limpar certos aspectos do jogo que acabam por ocultar um pouco os inimigos. Um deles, muito simples, prende-se aqui com o Show Breath, em que na realidade, basicamente, reduz a quantidade de munições que aparecem no ecrã quando estás a disparar. Pronto. Basicamente é isso, mas eu vou deixar isto na descrição do vídeo, para vocês copiarem e colarem nos respectivos campos. Eu vou fazer agora aqui um exemplo. Basicamente, têm que vir à pasta dos documentos, Call of Duty... Players, e depois abrem este cheiro aqui, options.4.code23.cst, abrem isto com blocnotas, e depois, por exemplo, corpse limit, vem aqui, localizar, procuram por corpse, e aqui tem corpse limit, eu já tenho a definição correta, basicamente, têm que copiar o zero, e metem ali o zero. Pronto. Basicamente fazem isso com todas as definições que eu aqui tenho, e vão ver que vai melhorar bastante a nível de FPS e a nível de qualidade da imagem. Bom, malta, basicamente é tudo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo e que vos tenha ajudado. Eu tenho a certeza absoluta que estas definições são super adequadas para mim, e à conta disso é que eu tenho 140 FPS no mínimo, praticamente, se virem vídeos meus ou streams minhas antigas vão perceber isso. Já agora aproveito para anunciar que os streams estarão de volta, entretanto. Graças a Deus a fibra está quase a chegar, e pronto, basicamente é isso. Malta, espero que tenham gostado.